Eu fui pesquisar modelos de câmeras e me deparei com um projeto, o African Box, e disse, nossa, é possível construir uma câmera Lambe. Comprei uma tico-tico, treinei muito até conseguir dominar tico-tico e aí cortar, fazer o material. Tive muita inspiração no site do African Box, que eles disponibilizam um modelo de câmera para você começar a construir. Eu gostava muito das fotos de teatro e fotos com muito contraste, preto e branco. Depois comecei a misturar químicos, a fazer alquimias e aí comecei a ganhar uma qualidade de cinza mais interessante. Eu comprei a câmera, a primeira que veio, ela é papel-papel, e aí quando eu senti a dificuldade que era, não só o negativo até teve um princípio, mas pegou bem, quando a gente entendeu que o positivo era muito difícil, aí eu dei dois passos para trás e falei, cara, o ferrótipo está muito longe, para chegar nesse trabalho deles, entender esse trabalho, essa técnica, falei, está muito longe, então aí eu falei, não, vou me dedicar só a isso. E muito dessa união do grupo veio dessas dificuldades, justamente, né, que durante um período a gente ficou naquela, o positivo, quem consegue positivar, e ainda alguns ainda não têm essa prática. Então, eu acho que a parte mais difícil aqui é você pegar a prática dela, né, porque ela tem um monte de... Fazer contato com uma lambi-lambi, o positivar ela é muito difícil. O compromisso que eu tenho com a imagem, de pensar o diafragma, de pensar o tempo de exposição, de pensar, este, de manipular com os químicos, isso eu acho muito mais atrativo, mais interessante. Eu ainda prefiro a experiência de fazer, e o digital meio que tirou a possibilidade da gente fazer, porque a coisa fica meio pronta. Aí, os primeiros testes foram só com a câmera que eu uso como lente, assim, para ser mais prático. Aí, foi dando certo, aí quando eu fui para a lambi-lambi, não deu mais certo também. Começou a dar ruim na revelação, começou a dar ruim na hora de colocar o papel do lado certo, colocar o papel na posição certa, aí a foto saia torta. Ou então, eu esqueci a lata de papel virgem aberta e abri a câmera. Eu sempre coloco isso, eu não consigo não imaginar que é uma dificuldade que eles poderiam ter me passado, né? Então, e que a gente está debatendo atrás para entender, e que a gente perdeu isso, né? De ter um que passasse isso para a gente, como era feito. Então, é desafiador, lógico que é, o tempo inteiro, a gente gosta e parece que quer mais, mais, né? Aí você inventa um outro material, uma outra técnica, usa um raio-x, por exemplo. Porque é desafiador, é essa, doutor, é. Fazer, pensar, né? Deu errado, por que que deu errado? Vamos tentar entender isso. Isso que eu acho interessante. E é manual, né? No Recife, eu procurei outros fotógrafos também para dar uma conversada. Como é que a gente prepara o papel fotossensível dentro de uma sala escura e vai para a rua? Quantas fotos a gente vai poder tirar no dia? Isso são tudo perguntas que ainda a gente hoje se faz. Se me deixar de alguma coisa que eu estou entendendo, que eu estou estudando, que eu entendi aquilo, que eu tenho informação para passar, se deixar eu falo desesperadamente por horas do negócio. E a fotografia é uma coisa legal, a fotografia é impossibilidade, é isso, entendeu? Eu descobri que a fotografia, o Lumb Lumb, não só a fotografia, o Lumb Lumb, de modo geral, o impossibilidade é isso, pesquisar, entender alguma coisa que eu não entendo, resolver um problema e depois contar para as pessoas. Tem que ralar, tem que se ferrar para você conseguir ter um bom resultado, um resultado que te agrade. E se não agradar, continuar ralando e aí quando agradar vai ter um valor muito maior. Eu acho que nós somos privilegiados de poder ter tido aquele, esse background do analógico e poder andar e trilhar junto com o digital e ajudar a gente, o digital ajudar a gente a resolver os problemas do analógico, né? Então se você faz um negativo hoje, se de repente você quer já ver como ele vai ficar no positivo, você já vai, usa um celular ou digitaliza no computador, enfim. Então ele já ajuda você a resolver alguns problemas do analógico. Quando vêem a câmera, me dizem, ah, dentro tem uma câmera moderna. Então, não, eles mostram como é todo o processo, com químicos, e dizem, ah, que maravilhoso, nunca havia visto. Então, ah, tira uma merda. Então, ah, tira uma merda. Então, ah, tira uma merda.